Dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher, que nesse dia a você mulher que exerce tripla jornada, dona de casa, de esposa, de mãe e trabalhadora, quero desejar a você um feliz dia das mulheres e que esse dia possa ser um marco de um novo tempo na vida das mulheres do Brasil e de Angra dos Reis e que nós possamos ter um dia mais feliz e que as mulheres possam ser respeitadas como todos os trabalhadores. Legenda por Sônia Ruberti